salve salve galerinha do youtube sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou ensinar vocês a fazer o suporte para gravar seus vídeos no suporte de peito aqui ó ele já tá aqui na minha mão eu vou ensinar vocês fazer vai ficar bom eu gravei um vídeo que ficou bom aí eu vou mostrar pra vocês esse vídeo depois deixa eu ir para outro lugar ali para começar a gravar pronto galera já voltei aqui ó eu vou falar o que vocês precisa vocês precisa tipo um isso daqui eu peguei um tinha um sapato velho aí eu peguei o cardass dele que ele tá todo rasgado eu não ia usar mais eu peguei o cardass que é os dois um pedaço de papelão do tamanho do meu celular sabe um pouco maior né aí meu celular ele vai ele vai aqui no meio assim onde tá minha mão aqui ó aí eu peguei dois enforca-gato grande o pedaço de papelão é os dois cardassos e uma tesoura ou estilete sei lá se você for criança pede ajuda para um adulto né aí eu peguei o pedaço de papelão eu coloquei o celular aqui assim eu coloquei o celular aqui aí eu peguei a tesoura e marquei os dois pontos foi esse buraco e aqui que quando tiver gravando vai ficar nessa parte aqui vai ficar no meu peito assim aí eu começo o vídeo só eu clicar pelo buraco aqui entendeu aí eu fiz aqui atrás como é que tá a parte do enforca-gato aqui e ao ea outra parte que essa parte aqui ó essa parte aqui esse parte grandona aqui ela vai ela vai passar nas suas costas até aqui na frente na barriga e essa e essa outra parte que vai passar no pescoço eu vou colocar aqui pra você ver como é que é galera vou colocar aqui precisa como é que fica eu passo a cabeça primeiro passei aqui deixou aqui eu passei aí depois eu passo aqui eu passo aqui nas costas de novo eu mostro pra vocês aqui rápida é galera eu vou passar aqui ó é só eu virar aqui eu passo aqui no buraco é só eu puxar até ficar eu achar que tá bom aí eu pego e dou note aqui ó é só eu ajustar aqui é depois eu pego e dou um nó eu dou um nó aqui ó ó eu dou nó aqui nessa parte que é o cordão que passou nas minhas costas aí eu dou nó e depois quando eu parar de gravar é só eu pegar eu desamar esse nó e tira só tira do pescoço entendeu ele fica muito bom já olha aqui quando você for fazer você já vai ter toda a idéia para pegar o papelão mas vai colocar o celular bem no centro dele aí você vai medir pegar de espera tesouro coloca o celular essa faz você marca um furo em cima em bar aqui ó em cima você marca dois furos em cima dois embaixo não se calma marcando o celular aí você só pega faz o furo depois passa em foca gato coloca o celular aí você pá fecha com o celular aqui dentro depois só você tirar e colocar aí depois você faz esse furo aqui se você quiser e depois você mede aqui você mede aqui no pescoço para você poder colocar no pescoço e tirar para não ficar apertado a travar aqui na cabeça assim entendeu entendeu eu vou tirar aqui é só puxar aqui ó puxei aí eu tiro aqui das costas pronto aí eu pego e faço isso daqui ó pronto saiu já tá fora fora não deu pra gravar pra vocês montando que eu esqueci e agora não vou fazer outro porque ninguém que eu conheço aqui grava aí se eu conhecer alguém que vai gravar eu pego e e façam pra ele quando eu for fazer eu gravo pra vocês entendeu é isso aqui ó a frente dele as costas daí aqui atrás e agora você vai ficar com um trecho aí dando dando um grau com esse negócio aqui pra vocês verem valeu falou fui deixa o like se inscrevam no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos é o toque da nave eu quero ver se é isso mesmo vamos lá na passear tá lá costa Diego Mix encosta também é o toque do beat nós é o toque na favela tamo de motinha não fique em choque na lembra que tá puxa no bonde emocionado não se empolgue avisa lá em todas quebrada que hoje é giro dos asportes só o dom do toque não fique em choque na quebrada todo final de semana rolê de moto sem placa meu copinho fica na janela falando que é roubada fico sujo você está ligado que é só corte e injetado carbura de estrada carbura de estrada nós só quer um espaço pra poder tirar o lazer puxa cortar e raspa a minha xre sem ter que correr e os homens interromper e vindicar ou ir a moto querer prender pra quem nós só quer um espaço pra